Vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Congelo o tempo pra eu ficar devagarinho Com as coisas que eu gosto E que eu sei que são efêmeras E que passam pensíveis E acabam se desperdem Mas eu nunca me esqueço Vou ficar mais um pouquinho Para ver se eu aprendo alguma coisa Nessa parte do caminho Martelo o tempo pra eu ficar mais pianinho Com as coisas que eu gosto E que nunca são efêmeras E que estão despitaladas Acabadas sempre pedem um tipo de recomeço Por isso eu vou ficar mais um pouquinho Para ver se acontece alguma coisa Nessa tarde de domingo Congelo o tempo pra eu ficar devagarinho Com as coisas que eu gosto E que nunca são efêmeras E que eu sei que são efêmeras E que passam pensíveis E acabam se desperdem Mas eu nunca me esqueço Mas eu nunca me esqueço Vou ficar mais um pouquinho Eu nunca me esqueço Eu nunca me esqueço Eu nunca me esqueço Eu nunca me esqueço Eu nunca me esqueço